As ações do Facebook caem em dia marcado por WhatsApp fora do ar, além do Facebook e do Instagram. Confira essa desgraça! As ações do Facebook estão em queda nesta segunda-feira, um dia marcado por instabilidades que deixaram o WhatsApp, o próprio Facebook e o Instagram fora do ar, em diversos países. A instabilidade começou a ocorrer nos serviços digitais do Facebook, por volta das 13 horas de hoje. A empresa ainda não se pronunciou sobre o caso. Enquanto isso, os downloads de aplicativos concorrentes disparam. Telegram, Signal, já publicaram mensagens em suas redes sociais, desejando boa sorte e fazendo piada com a estabilidade do concorrente, que domina o mercado de mensagens no Brasil. Será que foi um ataque hacker?